Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre contando com a sua participação. Uma alegria poder entrar na sua casa e conversar com você sobre temas diversos que nos ajudam no nosso dia a dia. E uma delícia poder receber as sugestões de vocês, as participações de vocês, os comentários e o incentivo que nos fazem estar no ar aqui todos os dias com grande alegria porque a gente tem a certeza de estar abençoando a sua vida. Essa é a nossa missão. A Rede Boas Novas existe pra abençoar você, pra levar o amor de Jesus a você a cada dia. E quando você confirma que isso está acontecendo, que você está sendo abençoado nós nos sentimos muito realizados e gratos a Deus porque Ele tem confiado em nós pra levar o amor dEle até você. E você já sabe que a gente não faz isso sozinho, não. Nós temos um exército de pessoas que nos ajudam aqui porque elas oram por nós, elas contribuem financeiramente pra nos ajudar a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E pra nos ajudar também a enfrentar esse novo desafio da digitalização que já está chegando e a gente está caminhando aí para os nossos canais digitais. Você já sabe, né? Rio de Janeiro, canal 5.1 digital ainda na Zona Sul mas daqui a pouquinho a gente vai estar cobrindo todo o Rio de Janeiro com o canal digital 5.1. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, pela sua participação e pela sua oração que nos dá força e incentiva a caminhar. Muitíssimo obrigada de verdade. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante porque na verdade tem um dado de realidade que todo mundo já sabe, já entende e ninguém nem discute mais. É a questão da velocidade com que as coisas têm mudado no mundo de hoje, não é mesmo? Quando a gente se acostuma com um novo procedimento, quando a gente entende uma nova informação pufti, tudo muda e aí começa tudo de novo. Importante a gente entender que o mercado de trabalho, ele está dentro dessa realidade também e tem trazido muitas mudanças, também mudanças numa velocidade significativa. importantíssimo a gente poder entender esse fato e poder acompanhar o sentido das mudanças para que a gente possa garantir a nossa evolução profissional, o nosso crescimento profissional e vamos combinar, né? Que é o nosso espaço no mercado de trabalho. Uma das mudanças significativas que tem acontecido nesse mercado é, por exemplo, os jovens ocupando posições de liderança em muitas empresas de todo tipo. E eles têm feito isso de uma forma muito significativa. Mas a gente pergunta, como é que eles estão se formando? Como é que eles estão se preparando para esses momentos ou para essas posições de liderança? Qual é, de fato, o resultado dos jovens estarem assumindo essas posições? Pontos positivos e pontos negativos. É o que queremos discutir e entender um pouco mais no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. Um mar de jovens inteligentes, informados e autoconfiantes está tomando conta do mercado. É uma geração ansiosa, impaciente, que por vezes nem conseguem administrar todas as informações que recebem de maneira produtiva. São os chamados jovens líderes. Segundo uma pesquisa, 30% deles são antenados com as questões que acontecem ao seu redor. 12% sabem trabalhar em equipe. 16% sabem usar e abusar da tecnologia. 36% têm sede de conhecimento. E 2% são sociáveis. No mundo corporativo, desejam velocidade de resposta, pois possuem um raciocínio rápido e desenfreado. Querem ver as coisas acontecendo. Apostam nas empresas que oferecem possibilidades de crescimento de carreira e são muito motivados pelo reconhecimento do seu trabalho. Vivemos a era do conhecimento, da sabedoria e da globalização. Para as empresas, o desafio está em compreender essa nova geração e ajudá-los a utilizarem as suas qualidades, sua energia, sua disposição para tornar a liderança mais moderna. É isso aí, né? Jovens líderes, eles estão chegando, ocupando posições, muitas vezes trazendo mudanças que são até de certa forma brutas e causam alguma estranheza nas organizações. Muitas vezes as pessoas, os líderes mais velhos, cedem lugar a esses jovens e a gente se pergunta qual é a verdadeira vantagem dessa mudança? Será que o mercado está efetivamente exigindo essa substituição? Vamos falar. Muitas questões, muitas perguntas que a gente tem sobre esse tema porque o mundo está mudando e mudando com muita velocidade. Você tem se preparado para isso? Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Tiago Vieira. O Tiago é diretor comercial na MXP Treinamentos e é também pastor na Sara Nossa Terra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste. Foi uma oportunidade maravilhosa de estar junto aqui e compartilhar esse tema. A gente vem trabalhando ali um pouquinho, né? Isso aí, né? Porque é preciso entender ele, né? É verdade. Tem um novo jovem chegando no mercado, tem uma nova demanda do mercado também. Então, precisa ser bem discutido, bem falado esse assunto. É isso aí. E eu quero entender, porque a gente fala muito, né? O jovem é muito inquieto, querendo tudo assim, com muita velocidade, sem muita paciência, né? De lidar com as situações. E aí, como é que fica, né? Verdade. Como é que fica? Gente, também conosco hoje o Sérgio Dias, o Sérgio é economista e também consultor do SEBRAE. Muitíssimo, obrigada, Sérgio, por estar aqui com a gente. Prazer é meu estar aqui. Vou ver se eu posso contribuir alguma coisa, né? Para os seus ouvintes, né? E seus telespectadores. Esse é um tema muito interessante. É um tema que eu trabalho com ele, né? Porque eu trabalho no SEBRAE. Eu trabalho para o SEBRAE. E também trabalho... Já fui consultor do programa que se chama Iniciativa Jovem, que é patrocinado pela Shell. E que é muito interessante, porque ele visa formar novos empreendedores jovens. Então, é um assunto que eu gosto muito. E aí, você tem dúvida se pode contribuir? Fala sério. A gente sempre espera poder contribuir, né? Com certeza, né? Tua experiência e também a questão do próprio SEBRAE, como você mesmo citou. Sim. Eu no SEBRAE, eu estou fazendo um trabalho agora muito interessante. Eu tenho um grupo de dez agentes de inovação, que são jovens, recém-formados, que a gente coloca no mercado para que eles deem atendimento a empresas. Cada jovem desse, ele atende 50 empresas durante 30 meses, se dá dois anos e meio. E eu faço um monitoramento em cima deles, né? Eu faço a retaguarda desse trabalho. E é um trabalho interessante, porque depois que eles terminam esses 30 meses, eles têm três opções. Ou eles vão ser empresários, porque eles aprenderam muita coisa. Ou vão ser consultores. Ou vão trabalhar em grandes empresas, em cargos de gestão, porque eles aprenderam isso. Então, é um trabalho muito interessante, que já tem, eu já estou no terceiro ciclo aqui no Rio, né? Desse trabalho. E é uma forma da gente colocar jovens no mercado como empreendedores, como novos empresários, ou como novos consultores, que também não deixa de ser um empresário. Perfeito, perfeito. E essa questão dos novos empreendedores, que hoje, no mercado brasileiro, com o contexto econômico que a gente está, é importantíssimo, né? Porque são caminhos alternativos de geração de renda, geração de riqueza, de uma forma importante. E acumular conhecimento também, né? Verdade, verdade. Isso mesmo. Mas deixa eu apresentar para vocês também a Vanessa Martins. Vanessa, ela é subgerente do Centro de Aplicação de Vistos do Reino Unido, aqui no Rio de Janeiro, e também é administradora. Obrigadíssima. Obrigada a você, Celeste, eu que tenho que agradecer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu consiga contribuir também com o tema, que é super interessante e super atual. Verdade. Você, como administradora, tem a oportunidade também de estar liderando posições em alguma empresa? Também. Com a minha experiência, eu consegui alcançar um nível de subgerente. E a gente tem muitos contatos com novos profissionais. Então, assim, a gente tem muita preocupação de como a gente vai receber esses novos profissionais, essas pessoas que acabaram de se formar e que estão precisando de oportunidade. O que eles têm para contribuir para a nossa empresa, junto com o seu conhecimento que ele acabou de reter da faculdade? O que esse profissional, esse novo profissional tem a oferecer? A gente tem que saber lidar com esses novos conhecimentos e essas pessoas que estão só querendo uma oportunidade. E com toda essa experiência de vida. Uma das coisas que eu percebo dentro dessa mudança, mudança de perfil profissional, com esses novos jovens, geração Y, que chega aí no mercado, esses jovens impacientes, que não têm muita paciência nem de lidar com as situações, nem esperar que elas amadureçam, para querem resultado rápido, tudo é para ontem, etc. A importância exatamente de quem os recebe dentro das instituições, para conseguir lidar com esse caráter, com essa nova motivação dos jovens, ajudá-los inclusive, para que eles possam realmente ter conhecimento, desenvolver conhecimento, desenvolver suas habilidades profissionais. E talvez esse seja o primeiro ponto que a gente esbarra dentro das nossas instituições mais tradicionais. Chefes muito formais, líderes, eu vou chamar chefes, porque líder para mim, eu chego já já lá. Chefes muito formais, que às vezes também não têm muita paciência para ouvir ou lidar com ideias diferentes das suas. Chefes, que muitas vezes acha que, como ele é chefe, ele já chegou na supremacia, ele sabe de tudo. Como é que vocês percebem essas novas empresas, ou as empresas de hoje, recebendo essa turma, que chega com ideias diferentes e não necessariamente para dizer, sim, senhor, vamos lá, é assim? É, Celeste, assim, é fato que empresas tradicionais, a gente acaba esbarrando com isso, o jovem sente uma dificuldade nos gestores ou nos chefes ainda, mudar essa mentalidade daquele que tem medo, muitas vezes, de perder a sua vaga. Esse é um desafio que a gente acaba encontrando muito. O jovem que muitas vezes nos demandam isso, eles falam, olha, mas, poxa, não me dão oportunidade. E o meu grande medo com essa geração é ele perder uma essência, simplesmente porque ele ainda não entendeu que liderança não é simplesmente posição, mas ele está aprendendo isso, ele olha para o chefe e ele acha, não, mas liderança é posição, liderança não tem a ver com posição. Excelente. É um risco, é um risco que a gente lida com isso constantemente, tem essa demanda. Então, ensinar e mostrar para esse jovem, tem uma nova mentalidade vindo, como lidar com isso, é esse que é o desafio que a gente acaba lidando no dia a dia, ensinando eles a passarem por isso, entender que uma outra geração é difícil você mudar a mentalidade, mas por isso você não precisa esperar chegar naquela posição, você consegue, mesmo no lugar que você está hoje, influenciar para que as mudanças aconteçam. Perfeito. Em qualquer posição que você esteja, dentro da organização, você pode exercitar a sua liderança, e com isso desenvolver, ocupar espaço, crescer, colocar suas ideias para frente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é, de cara, um conceito importantíssimo para a gente marcar a nossa conversa de hoje. Como é que você vê isso? Você que tem lidado, treinado jovens, colocado essa garotada no mercado, esse sentimento deles? Eu vejo exatamente dessa forma, porque você tem que passar para essa juventude que está entrando no mercado, a tua experiência, o teu conhecimento. E tem que absorver deles o ímpeto, a vontade, aquela força que, às vezes, até você, pelo fato de você já estar na curva descendente do teu trabalho, do tempo de trabalho, você já não tem tanto aquele ímpeto, aquela vontade, aquela necessidade de querer fazer. Então, eu acho que tem que casar isso, né? Você é uma troca, você tem que passar para essa juventude o que você conhece, o que você aprendeu, porque também você, quando entrou, você também teve essa mesma coisa, né? Verdade. Eu me lembro, quando eu entrei e comecei a trabalhar, eu sofri muito na mão de um, como você está falando aí, de um chefe, né? E ele não deixava eu chegar perto do trabalho, ele me colocava para fazer coisas que eram assim, tipo, carregar caixote de um lado para o outro, ele não deixava eu ver como é, o que fazia exatamente o meu trabalho, o que deveria ser feito, eu aprendia. Então, ele ficava me desviando para eu fazer trabalhos braçais, até que ele teve um problema, ele teve cachumba e ficou seis meses afastado do trabalho. E eu assumi o lugar dele, era a única pessoa que conhecia alguma coisa ali. Então, eu passei dias e noites tentando aprender um pouquinho e mudei algumas coisas. Quando ele voltou, não, estava tudo mudado a rotina e ele teve que aprender comigo. Uau! Então, eu vi, quer dizer, que aquele negócio de você passar para o outro é importantíssimo. Claro, claro. Você não é o detentor da verdade nem do conhecimento, você tem que saber passar isso para o outro. E isso, eu acho que é a tua grande tarefa. É você passar o que você sabe para o outro e tentar ajudá-lo a ser um dia uma pessoa experiente para passar para a próxima geração. Esse é o legado. É verdade. E, na verdade, é só assim quando a gente consegue passar conhecimento, trocar conhecimento. Você se realiza. Você se realiza, você realiza o objetivo das organizações, você faz acontecer. Esse é o caminho do crescimento, porque se você começa a segurar as coisas e você é o único que consegue fazer acontecer, a tua organização não vai crescer, seja a pequena empresa, seja a grande empresa, seja a empresa que for. Na verdade, né? Exatamente. O Sérgio pontuou muito bem essa questão. A questão da troca, ela é muito valiosa no mercado de trabalho, né? A pessoa, ela vem com muita sede de aprendizado. Os jovens de hoje em dia, ele é muito curioso, ele quer aprender, ele quer olhar para saber, ele quer só uma oportunidade. Então, assim, a gente, como já tem um tempo mais de experiência, quando a gente recebe na nossa organização uma pessoa que quer aprender, então, quer dizer, a gente no nosso começo também teve pessoas generosas que estavam ali do nosso lado, que partilharam informações, que nos deram oportunidade. Então, acho que a chave hoje em dia é a troca. E se a gente tem agora, a gente vai falar de líderes sênios nas instituições que dão essa oportunidade, certamente que eles serão muito mais vitoriosos, certamente que eles conseguirão muito mais resultado para a sua instituição e criaram um clima organizacional, que seja aquela coisa, né? Que a gente fala clima organizacional estimulante, né? As verborreias de RH, né? Mas que são verdadeiras, que são verdadeiras, né? Um clima estimulante é aquele onde as pessoas podem se realizar, onde a gente alcança resultado, né? Onde a gente chega lá, faz as coisas acontecerem, isso é muito bom, né? Eu sei que você quer falar, mas eu preciso ir para o intervalo, tá bom? O meu tempo já estourou, eu preciso ir para o intervalo, mas a gente volta e continua aí conversando. Prometo voltar contigo, tá bom? Vamos para o intervalo. Hoje aqui a gente está conversando sobre os jovens líderes que têm chegado ao mercado de trabalho, esse mercado que vem mudando tanto, né? Com tantas inovações, porque o mundo de hoje, ele está assim, mudando de uma forma acelerada. E todos nós, jovens ou menos jovens, mais velhos, nós temos que acompanhar as mudanças. Essa é a única saída para a gente poder caminhar de uma forma feliz, para a gente ser produtivo nesse novo mundo, onde pensou, daqui a pouco já mudou tudo, né? As coisas estão em uma velocidade assim extraordinária. E vamos combinar que os jovens, eles se adaptam a essa velocidade da mudança, de uma mudança de uma forma assim, muito bacana, né? Muito bacana. Mas você ia fazer um comentário para a gente se rodar do tipo. É, eu só ia dizer que eu acho que o que o jovem mais procura hoje é uma oportunidade. Eu trabalhei numa instituição financeira durante muito tempo e participei de algumas pesquisas. E é interessante que, diferente dos meus pais, né, geralmente quando alguém ingressava no mercado de trabalho, a primeira coisa que buscava era simplesmente a remuneração. E hoje as pesquisas já mostram que esse é um dos que estão abaixo de outras preferências dos jovens hoje. Ele quer ser reconhecido, ele quer ter espaço, ele quer ter autonomia. Claro que tem os prós e os contras, que a gente vai passar um pouco por aqui. Mas hoje eu acho que a grande questão desse jovem que ingressa é a questão da oportunidade. entender que ele vem e se ele tiver uma oportunidade, ele pode dar mais do que a empresa poderia exigir dele. E também a perspectiva que ele pode ter do futuro, né? Isso é também importante. Ele quer uma oportunidade para entrar, mas quer ter perspectiva de crescimento. É verdade. Isso é que mantém ele ali, às vezes não é nem o salário. É verdade. É o desenvolvimento, né? A possibilidade de conhecer, de se desenvolver, adquirir conhecimento, mesmo que seja para fazer um step de sair dessa empresa e depois ir para outra. Mas tirar todo o proveito possível, né? Ali, onde ele está em termos de conhecimento e dessa questão toda. Olha só, como é que a gente pode, quais são os sinais para identificar jovens que tenham esse espírito de liderança? Porque, natural, né? É do jogo da vida. Ser líder não é para todos, né? Tem pessoas que preferem ser lideradas, ser direcionadas e tal. Mas tem outras que parece que já nasceram com essa questão de fazer acontecer, de carregar os outros concílios. Como é que a gente percebe os sinais de liderança? Eu acho que a coisa é a atitude. O sinal é a atitude, né? Vem a atitude daquele jovem diante das situações que vão aparecer para ele no dia a dia, né? A proatividade, o interesse, o compromisso. Isso daí é que você começa a perceber que tem uns que são acomodados, fica esperando você dizer o que ele quer fazer. O outro, ele já tenta se antecipar, dar soluções, procurar contribuir. Então, eu acho que a primeira coisa, o diferencial é a atitude. Qual é a atitude que esse indivíduo toma diante de uma situação? Então, aí é que você começa a ver se você vai apostar nele ou se você vai ficar mandando nele. Verdade. Eu só vou discordar um pouco no seguinte sentido, Celeste. Porque, assim, dom natural, eu acredito que tem pessoas que têm aptidões, mas eu acredito que a liderança pode ser, sim, desenvolvida nas pessoas. A grande questão é que nem todo mundo vai ser o mesmo tipo de líder numa mesma instituição. Talvez, eu, quando era mais novo, a minha avó tinha um negócio que era assim, você tem que trabalhar. É a primeira coisa que você faz, você fez oito anos, você tem que trabalhar. E, para mim, trabalho era, eu vou para lá para ganhar dinheiro. Até eu mudar a minha mentalidade quanto a isso, então, às vezes, o cara não tem desejo em liderar porque ele achou que aquele lugar não é o dele ainda. Talvez ele lidere de uma outra forma. Eu trabalho como pastor, trabalho, não sou voluntário. Mas eu lidero pessoas que só continuam a fazer ou reproduzir aquilo que eu ensino porque entendem que aquilo ali deu um sentido para ela, tem uma missão para ela. Mas tem outros que olham e falam, olha, isso aqui não faz sentido para mim. Então, talvez ele não tenha tanto aptidão para a liderança nesse sentido, assim, não é um dom natural. Mas liderança, nós temos um curso que nós ministramos na nossa empresa que se chama Transforme Seu Gerente Num Líder. Então, é transformar esse cara, que ela, desculpa, mas é uma mentalidade quadrada mesmo e entender que a liderança vai além da posição. Porque a gente pega, tem um treinamento que é para a área de garçom. Então, às vezes, o cara era garçom, agora ele é gerente. E aí, como é que vem a mentalidade dele? Ah, o meu gerente fazia aquilo comigo, então eu vou fazer também. E a gente muda essa questão. Em vez de ele pensar assim, poxa, não gostava, não funcionava, eu vou mudar tudo. Aí ele diz, não, eu vou reproduzir aqui comportamento. E isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. É verdade. Então, se ele não encontra sentido naquilo que ele está fazendo, talvez ele não tenha de fato uma aptidão para a liderança. Não encontre motivo para querer ser líder naquela instituição, naquela oportunidade. A questão é a gente direcionar. É o que você faz, é o que você ama, o que você gosta. Então, desenvolva aquilo que você tem. Isso é importante, eu acredito. A gente não precisa discordar, não, tá? Mas eu acho que a discordância dele foi exatamente a favor, né? Ele colocou de outra forma, mas no fundo é a atitude. Sim, sim. A atitude é que vai definir se ele está afim de continuar aquilo ou não. Essa atitude é que eu acho que é o que diferencia um do outro, né? Verdade. Por isso que é tão importante descobrir o que a pessoa realmente gosta. O que te faz feliz, o que te motiva. O que você sonha para você? A gente descobrir isso o quanto antes é uma saída muito positiva. É muito positivo. O jovem já é direcionado naquilo que ele gosta de fazer. Então, quando você se descobre o quanto antes, isso só vai agregar valor ao que você faz. No intervalo, antes da gente vir para cá, a gente estava conversando e eu estava falando justamente isso. Você, às vezes, vai numa direção, por exemplo, você faz uma formação acadêmica e você descobre as suas aptidões vão aparecendo e não é naquele caminho que você estava indo. Mas você está, digamos, está fazendo uma faculdade de engenharia, de medicina, de, sei lá, direito, mas você tem um dom para fazer outra coisa. O importante é que você descubra, nesse caminho que você está indo, quais são as vertentes que vão te levar a essas outras coisas. Então, é uma forma de você também, como a Vanessa falou, fazer o que você gosta. Não necessariamente fazer o que você gosta é fazer aquilo que é ortodoxamente colocado para aquela profissão. Mas você pode fazer diferente aquela profissão e você passar a fazer o que você gosta, mesmo estando numa profissão ou num caminho ou num emprego, que não era exatamente o que você queria, mas você vai descobrir o seu caminho ali dentro. E essa que eu acho que é a vantagem de você poder ter essa forma de sair dali. E hoje em dia é quase que mandatório que a gente possa caminhar sempre nessa linha de, tá bom, eu faço isso aqui, mas quais são os planos B e C? Quais são as outras alternativas que eu tenho como recurso de vida? E quando a gente está, às vezes, até no emprego mesmo, na contratada, numa empresa, etc., tá bom, e se eu sair dessa empresa, o que eu faço da minha vida? Eu vou, será que eu vou arranjar um outro emprego exatamente igual a esse? O que mais? Quais são as minhas potencialidades? E a gente vai para aquela coisa do autoconhecimento. Porque eu não sei como vocês pensam, mas sabe o que eu acho, às vezes, que se faz uma ideia meio errada, às vezes, do que é liderança, né? Parece que liderança é aquela coisa, sim, de você mover o mundo, de você estar sempre à frente de um batalhão, de não sei o quê. Quando ela é isso também, mas não só isso. A gente lidera a pessoa, mas lidera processos, né? E essa coisa de liderar, ela surge nas mais diferentes situações, né? Às vezes, a gente pensa que uma pessoa, ela não tem nenhuma aptidão para liderança, se de repente acontece alguma coisa, que ela vai na frente, ela resolve, ela derruba barreiras, ela constrói pontes e isso é liderança, não é? É verdade. Isso é liderança. Essa característica de atitude, eu obviamente concordo, mas acho que o principal para tudo que nós fazemos é aquilo que, talvez não consiga mensurar com uma palavra correndo, mas é o que eu costumo dizer que é o brilho nos olhos, sabe? O olho brilhou para aquilo, então eu despertei. E tem hoje, por conta da quantidade de informações, jovens que ainda não conseguiram despertar para isso, porque ele é influenciado de todos os lados, então não tem dúvida. E é um processo, eu costumo dizer que 17, 18 anos, você definir uma carreira é um processo muito desafiador para o jovem de hoje. Sem dúvida. Decidir a sua vida com 17, 18 anos para entrar numa faculdade e dizer, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, é algo que o jovem e hoje, diferente de até um pouquinho mais da minha época, enfim, eu não tinha essa quantidade de informações que eu tenho hoje, está disponível. Está aqui, a Vanessa fala sobre visto para fora, quem diria, minha mãe há 20 anos atrás, falando para mim da possibilidade de ir para fora, ter visto, pegar conhecimento, não fazia parte da minha realidade. Era muito raro, né? Quem ia para fora estudar, eram pessoas de maior posse e tal. Hoje a gente vê que essa é uma realidade muito mais comum e muito mais interessante, né? Já se entende, inclusive, a importância de, de repente, você vivenciar uma cultura estrangeira para a tua formação, para o teu desenvolvimento, para abrir cabeça, para toda essa questão de uma realidade que está aí, nesse mundo globalizado, né? Nesse mundo globalizado. Gente, a gente tem falado muito nessa questão de, de, é, os jovens estarem sendo, até substituindo pessoas mais idosas e tal, em posições de liderança nas empresas. No olhar de vocês, quais são as principais diferenças entre esses jovens líderes e as lideranças mais antigas? É, eu acho que principalmente é o tempo de estrada, né? Quer dizer, você tem o mais antigo, vamos dizer assim, ele pode até não ter o conhecimento técnico do novo que está entrando. Eu vou te exemplificar com a minha situação. Eu trabalhei durante muitos anos na área de TI, de Tecnologia da Informação. E eu fui, durante 35 anos, superintendente de planejamento de TI na antiga Telérgica, hoje é a Oi. E eu me aposentei em 96, achando que eu ia ser um consultor, ia montar uma consultoria na área de TI. Quando eu saí da antiga Telérgica, eu me aposentei, eu vi que os garotos que saíam da faculdade sabiam mais do que eu, de TI. Então, eu não ia poder dar consultoria nenhuma nessa área. Então, o que eu fui fazer? O que eu sei? O que eu sei? É o que eu aprendi ao longo desses anos todos, que não é a tecnologia. A tecnologia, ela anda muito rápido, não dá para você acompanhar. Mas a tua experiência, a bagagem que você aguardou e que você pode passar, é muito... Essa daí não perece, né? Ela não tem tempo de validade. Verdade. Pelo contrário, quanto mais experiente, quanto mais tempo é feito o vinho, né? Fica melhor. Ele apura mais o sabor, né? Então, eu fui fazer, não, o que eu posso fazer é ser consultor naquilo que eu sei fazer. Que é, como é que eu vivi esses anos todos gerenciando uma empresa na área de planejamento? Então, eu vou fazer isso, não TI. Porque TI é tecnologia, eu não tenho mais... Eu não tenho mais gás para acompanhar a garotada que sai. O Tiago falou uma coisa interessante sobre a formação acadêmica das pessoas, né? A gente não aprende para ser empresário, para ser líder. A gente aprende para ser empregado. Repara que a gente, todo o nosso estudo é para você ser empregado de alguém, ou para fazer um concurso para o público, ou para ir para as Forças Armadas, ou para ser empregado. Ninguém aprende empreendedorismo, liderança. Isso eu acho que é uma coisa que tinha que estar no currículo dos jovens, né? Porque boa parte do que eles vão precisar depois estaria aqui. Agora, voltando na tua pergunta, de que o que é essa diferença, esse gap aí entre as gerações? Eu trabalho muito com o jovem. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho em Belém do Pará, em que eu estou levando para trabalhar comigo, em igualdade de condições, uma ex-aluna, uma ex-liderada, uma ex-jovem. Uau, que absurdo! Então, ela está indo comigo em igualdade de condições. Eu estou dividindo com ela. E às vezes eu assim, não, isso aí não é você que vai fazer. Não, isso somos nós que vamos fazer. Então, eu estou passando para ela, primeiro, essa confiança dela fazer, porque isso vai dar a ela experiência. E é o meu legado. Quando eu terminar esse trabalho, um trabalho de um ano, que eu terminar esse trabalho, eu tenho certeza que ela vai estar muito mais experiente para dar continuidade ao trabalho. E eu vou estar feliz por ter passado esse conhecimento, de alguma forma, e dar ela um certo suporte, uma certa garantia, para ela ter tranquilidade de fazer. Eu acho que é nesse ponto, que eu acho que eu concordo com o que ele está falando, que é você ter um bom líder, que, no caso, eu estou sendo o líder dela. Abre caminhos, te gera autoconfiança, te permite desenvolver o conhecimento e ir embora, e crescer. Gente, tem coisa mais gostosa do que você ver as pessoas desabrocharem, elas conseguirem fazer o trabalho, elas começarem a responder, caminharem pela sua própria estrada. Tem coisa mais gostosa do que isso? O bom líder, o desejo dele é fazer um líder maior do que ele. Essa é a essência de um líder. Sem medo de ser feliz. É que a criatura sobrepõe o Criador, ele consiga fazer mais do que ele foi, ele consiga fazer, dentro do que o Tiago falou, andar mais do que ele andou. Ele andou até ali, você vai andar dali para frente, você vai crescer mais. E você poder olhar e dizer, eu faço parte dessa história, isso também é obra minha, e não a gente ficar retendo, segurando, porque, ah, senão eu vou perder o meu lugar, eu vou perder o meu espaço, ele vai ser mais do que eu, vai saber mais do que eu. A realidade não tem mais como reter, Celeste, não tem. Não tem mais o seu lugar, né, que está globalizado. Não tem mais isso, né, do meu lugar, do seu lugar. As pessoas que acham ainda que dá para botar dentro da caixa, não dá mais, o mundo abriu. Não tem mais caixa. Não abriu. Está com problema. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Perfeitamente. Do que está entrando e do que está saindo. Exatamente. Quem está entrando e quem já está lá, não necessariamente está saindo. Não, mas já está, basta pensar em sair. Só para não gerar medo. O ciclo de vida faz ele sair. É isso aí, é isso aí. Mas o fato desse novo estar entrando não significa que esse aqui está saindo. Não. Que quem está lá vai sair, né? A troca é rica demais. É rica demais. Agora, pode significar se essa pessoa for muito rígida e se não conseguir lidar com as mudanças, né, do nosso tempo e com a velocidade dessa mudança. Eu já preciso de novo para o intervalo. Não é perseguição com você. Mas eu preciso para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Isso aí. Em que ponto dessa trajetória que a gente está falando aqui você está? Você é um jovem que está entrando no mercado de trabalho ou já está nesse mercado de trabalho, buscando sua posição, querendo crescer? Ou você já é uma pessoa mais madura, estabilizada no mercado de trabalho e às vezes está aí com medo de quem chega e evitando oportunidades? Não tem saída, né? A gente está falando aqui que o mundo mudou, o mercado de trabalho mudou e a gente precisa, quanto mais a gente entender esse tipo de mudança, mais oportunidades a gente vai ter, mais sucesso a gente vai ter, quer seja como empresário, quer seja como gestor, quer seja como desenvolvedor, como consultor, qualquer posição, né? O sucesso está nesse relacionamento e a gente abrir espaço para o novo conhecimento, para as novas ideias. Como as empresas estão preparando os seus novos líderes? É, Celeste, assim, esse é um desafio. Tem perfis de empresas que estão procurando, de fato, jovens arrojados. Ultimamente eu estive visitando uma empresa e é incrível. Claro, vem de um modelo que vem de fora, tem filmes que mostram isso, o mercado mudando. Então, eles buscam um jovem que já tem uma outra mentalidade, que já não vem mais tão simplesmente mandado, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que, talvez pela sua história, enfim, uma série de fatores que justifiquem determinados comportamentos. Então, o desafio das novas empresas é buscar um cara que consegue ter a cabeça um pouco mais aberta, mas, ao mesmo tempo, aprende a se relacionar, porque essa é uma dificuldade do jovem de hoje. A gente já está falando em outro bloco sobre isso. Eu acho que o grande choque aí esbarra nesse lugar. Aquelas pessoas que já ocupam determinados lugares, ela tem uma facilidade um pouco maior de relacionar, mesmo com todos os critérios, talvez, complicados, que ela pense sobre chefia e liderança, mas o jovem de hoje está esbarrando uma dificuldade sobre relacionamento. 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 É algo fundamental hoje que o jovem tem esbarrado. Então, as empresas estão buscando um perfil que se enquadre nisso, que ele seja, ao mesmo tempo, arrojado, mas que não perca algumas coisas que já tinham dentro de uma empresa. Uma pessoa que conseguia lidar com pessoas. Hoje, uma juventude que tem uma dificuldade em lidar com pessoas. Nós ensinamos isso sobre gerenciar pessoas, não simplesmente processos, porque não importa o quanto você vai ser informatizado, automatizado, mas pessoas sempre vão existir. E como você lidar com isso, a empresa tem buscado pessoas que sabem se relacionar. Isso é algo muito real. E esse entendimento de que quanto, vamos colocar assim, quanto mais alto você estiver na estrutura de uma empresa, e mais alto é ter mais responsabilidade, né? Esse negócio lá, porque é o diretor. O diretor só tem mais responsabilidade, mas a importância relativa dele é a mesma de quem está no topo aqui embaixo da estrutura. Porque se a empresa não precisasse dessas pessoas, elas não existiriam. Então, se elas estão dentro de uma empresa, é porque a empresa precisa delas. Então, tem a mesma importância. Uns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade. Mas essa questão do relacionamento interpessoal é decisiva. E quanto mais alto você estiver nessa escala de responsabilidade, mais forte no relacionamento, né? Essa questão do relacionamento interpessoal, você precisa ser. Porque você precisa entender o outro, precisa respeitar o outro, perceber a necessidade, perceber a oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Isso faz um excelente ambiente de trabalho. Verdade. É que é uma das coisas melhores que a gente encontra. Decisiva, né? É, é um ambiente de trabalho. Às vezes, mais importante até do que salário, é um bom ambiente de trabalho. Aquela troca, aquela valorização. Isso é excelente. Sem dúvida. É uma coisa também hoje que as empresas estão procurando, as empresas que estão olhando de uma forma mais, vamos dizer assim, mais madura para o futuro, né? Porque existe muita empresa que ainda está muito arcaica, muito acadêmica, né? É que hoje você não escolhe mais um indivíduo para trabalhar pelo conhecimento técnico dele, mas pelas outras coisas que fazem parte, vamos dizer, desse perfil. Por exemplo, saber trabalhar em trabalhos colaborativos, ser criativo, ser sociável, se integrar, ser proativo. Então, essas coisas são muito mais importantes, às vezes, do que o conhecimento. Se você chegar lá, um tem mais conhecimento técnico que o outro, mas esse aqui, ele agrega mais. Mais do que o currículo. Mais do que o currículo dele, o que ele traz de bagagem, né? Então, essa é hoje a grande diferença. Eu vejo, eu trabalho com diversos jovens, né? Jovens que estão começando no trabalho e eu vejo essa diferença muito grande, né? Aquele que simplesmente é o técnico, ele sabe a parte técnica, mas ele não se relaciona, ele não contribui, ele não colabora. Não passa informação, não troca nada. Não adianta, ele vai morrer com aquele conhecimento dele ali, mas ele não vai progredir. O outro, que às vezes não sabe tanto parte técnica, mas ele consegue criar um clima de avanço na empresa, né? Ele consegue motivar as outras pessoas. E aí surgem uma série de fatores que vão mostrar que essa pessoa é muito mais interessante pra organização do que outra. Eu tinha uma curiosidade de saber da Vanessa, a quantidade de jovens que procuram ir embora pro exterior, que você passa lá no consulado. Em grande número. Que querem buscar uma oportunidade lá fora. Em grande número. Na verdade, esse programa Ciência Sem Fronteiras deu muitas oportunidades pras pessoas. O programa que mais movimentou jovens no exterior foi o Ciência Sem Fronteiras. Agora tá um pouco parado, mas eram mais de mil jovens indo por temporada. E a gente via como que eles estavam motivados a aprender e ir pra fora e voltar. Agora, você acha que eles querem voltar? Eles têm que voltar, mas a oportunidade lá fora é muito mais atraente pra eles. Dentro desse programa, ele vai adquirir conhecimento e ele tem que voltar. E ele precisa voltar pra concluir aqui a faculdade. É muito interessante, né? Porque é uma questão de oportunidade do nosso país. A gente teve aí um período que o Brasil vinha num processo de crescimento tão significativo, gerando tantas oportunidades. E hoje, dói um pouco o coração quando a gente vê o desemprego no país, as oportunidades meio que tão escassas, né? Em termos de trabalhos estruturados, mas aí surge a questão do empreendedorismo. Aí você tem que se reinventar, tem que buscar a saída pra o plano B, né? Aí de formação, etc. E, Sérgio, eu queria chamar a atenção um pouquinho pra isso que você acabou de falar, porque é até um discurso, eu vou dizer assim, bastante antigo de recursos humanos sobre essa questão da atitude, né? Porque a gente fala das três coisas que são conhecimento, habilidade e atitude, que são as três características que permeiam todo o desempenho. Quando você olha, avalia qualquer desempenho de qualquer pessoa, você vai olhar conhecimento, habilidade e atitude. E atitude, ela se destaca porque se você tiver atitude, você corre atrás do conhecimento. Sim. Não é? E vai se tornar hábil. Se você tiver atitude, você desenvolve a tua habilidade, você aprende a fazer, ganha destreza, né? Agora, a atitude, ela vem de dentro. Habilidade, conhecimento, tudo a gente pode ensinar, a gente pode viabilizar, né? Mas a atitude, aí vem aquela história. Trabalhar aqui, né? Mas eu acho que você pode também estimular a atitude. Claro que pode. Era o que ele falava lá no início, né? De você começar a mostrar, mostrar. Eu concordo, eu acho que pode. E você pode desenvolver isso na pessoa, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas têm talento, mas não têm aquele brilho no olho, né? E você tem que fazer com que ela tenha esse brilho no olho. E, às vezes, é tão simples você fazer isso. É só o reconhecimento, às vezes. É interessante, eu fico observando a quantidade de jovens que eu acabo passando pela gente. E tem uma questão que veio de família, uma geração que sofre algumas consequências da geração anterior dos pais, né? Uma das demandas que eu tinha dos jovens, os jovens que não aguentam hoje lidar com pressão no ambiente de trabalho, né? E outros, e é engraçado, porque... Nem no ambiente de trabalho, nem fora do ambiente de trabalho, né? Não aguenta lidar com pressão, nem nada, né? E eu via muitos gestores meus que eram bem mais velhos que eu, criticando, não aguenta nada, não consegue nada. Então, acho que hoje, a gente estava conversando um pouco lá antes de entrar, acho que uma das coisas que precisa... O currículo tem que mudar até na escola, né? Uma das coisas que eu acho que deveria entrar para ontem no currículo é sobre inteligência emocional. Nós precisamos preparar esse jovem emocionalmente até para entrar no mercado de trabalho, para aceitar os desafios do novo que está vindo. Talvez por isso que hoje tem uma demanda, uma reclamação de que o jovem hoje muda muito de emprego. Mas talvez é porque não foi ensinado determinadas coisas. Eu sei que ele busca o novo sempre, mas às vezes passa do limite. E isso gera o seguinte, ele vai mudando tanto que os desafios maiores que deveriam vir com ao longo do tempo não chegam para esse jovem. Ele não aprende, né? Ele não aprende. Ele não aprende porque não enfrenta a dificuldade, o momento ali mais difícil. Que via de regra são os momentos de maior aprendizagem. De alto. São os momentos de maior aprendizagem, quando você muitas vezes tem que se superar, enfrentar situações onde você tem que buscar alternativas mesmo e sair do outro lado, né? E o mercado de trabalho não adianta. Em qualquer lugar que você vá, você vai ter coisas boas e coisas que não são tão boas assim. Se a gente não sabe superar, não tem jeito. E a gente só aprende com as coisas que não são boas, né? Com as coisas boas você não aprende, né? Você tem que aprender com o que não está bom, com o que está errado, né? Ali é que os ensinamentos estão ali, né? É verdade. A gente não aprende com sucesso, aprende com a dificuldade, né? Então essas pressões são naturais, fazem parte do crescimento dele. Ele tem que aprender a lidar com isso. Sem dúvida. Dentro das características positivas, vocês consideram que o jovem, ele tem menos medo de errar? Eu vou para o intervalo e aí vocês respondem na volta, tá legal? Vamos lá. Isso aí, né? Liderança jovem. Erro é um negócio assim, incrível, né? Muitas vezes a gente perde oportunidades incríveis na vida porque a gente tem medo de errar. E, na verdade, tem um ditado popular que diz que só erra quem faz. Sim. Quem não faz, não erra, mas também com a vantagem. Você vai passar a vida sem fazer nada porque teve medo de errar. Às vezes a gente erra, sofre, né? Passa um perrengue danado, mas aí você aprende com o erro, você supera e sai do outro lado. E é tão bom quando a gente consegue fazer isso. Os jovens têm menos medo de errar ou, de repente, também essas pressões sociais, as demandas, etc., eles ficam mais receosos. O que você acha? A cobrança, ela é cruel. Existe toda uma cobrança sobre o jovem e o medo de errar é inerente ao ser humano. Todo mundo tem medo de errar. Mas eu acho que é através do erro que você reconhece, que você corre atrás e aprende coisas novas. Às vezes você se supera. Então, isso pode ser usado até a favor mesmo, para o crescimento. Todos erram e todos aprendem com os próprios erros. E isso pode ser usado como um fator muito positivo também. Aí o que você, Sérgio, diz para esse jovem que, de repente, tem medo de errar? Eu diria só uma frase para ele. Não tenha medo de errar. Tenha medo de que você nunca erre ou pense que nunca errou. Esse aqui é o problema, porque você vai aprender quando errar. Então, erre para você aprender. Não tenha medo de errar, você vai aprender com o erro. Tenha medo é de achar que nunca você está errado. E trabalhar de uma forma responsável, correr o risco de errar. Perfeito. Correr o risco de errar. Não é errar por errar, né? Não estou nem aí, se errar, errei. Não é bem assim. Mas correr o risco de errar, porque isso é extremamente positivo. Grandes coisas surgiram de erros, né? É isso aí. Alguns produtos, algumas pessoas conseguiram achar o seu caminho porque erraram. Então, aprenderam na volta. É isso aí. E muitos produtos foram feitos errados e deram certo, né? O queijo roquefora, a champanhe, o post-it, são produtos que saíram errado. Não era para sair aquilo, era para sair. Então, eles são muito mais valorizados hoje do que se tivessem sido feitos certos. Perfeito. É, vou até a Bíblia, né? A Bíblia diz lá em Josué. Só tinha uma coisa para ele. Era um jovem, estava assumindo uma posição, eu falava para ele. Então, seja forte e corajoso. Errar faz parte. Acredito que hoje, o jovem hoje tem menos medo de errar por uma característica interessante. Vou dizer, no meu caso, eu fui muito tempo empregado. Eu trabalhei para alguém durante muito tempo. Mas, e qual era o meu medo? Eu saí de casa, 23 anos eu estava casado e eu, na minha concepção, eu não posso errar. Tenho uma família, eu assumi uma responsabilidade. Hoje, a gente encontra uma juventude que fica até os 30, 40 na casa dos pais. Então, acho que até isso dá uma certa segurança para ele errar um pouco mais. Verdade. E talvez por isso que tenham surgido tantas coisas novas em menos tempo. Que a gente não ficou muito preso em algumas coisas. Eu sei, eu vivi isso. Hoje, graças a Deus, depois de uma ideia maravilhosa, me juntei com pessoas que a gente está empreendendo de forma maravilhosa. Mas, eu passei por isso uma fase da minha vida. Se eu errar, como vai ser? Então, o jovem hoje que tem uma oportunidade, talvez, de ficar um pouco mais tempo na casa dos pais, sendo isso saudável ou não, aí fica um outro tema para vocês. É, é, isso é outro estado. Mas, eu acho que ele se dá essa oportunidade de errar por uma certa segurança que ele talvez encontre. Então, mas eu acho que ele se expõe um pouco mais. Mas, essa segurança vai dar a ele uma certa insegurança para o resto da vida, né? É, é horrível. É, eu gosto de colocar essa questão de ousar errar, né? Se permitir errar com responsabilidade. Eu acho que por aí é o caminho. Gente, muito bom a gente conversar aqui. Claro que tem mil coisas, né? Para a gente falar, mas foi um bom papo, um bom papo. Dicas finais para o nosso pessoal. Começa com você. Ousadia, persistência, é raio humano e não desistir dos seus sonhos, insista, não deu certo um caminho, recomece e sempre com muita fé em Deus que ele tem o melhor para cada um. Isso aí. Vale para jovens e adultos, né? Para todos. Para todo mundo. Eu diria que eu sou uma pessoa que trabalho junto com jovens empreendedores, formando jovens empreendedores, formando jovens para o mercado de trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para eles é que da parte dos que são mais antigos ou mais experientes, procure absorver um pouco dessa experiência. Procure conviver com essas pessoas e aprendam com elas, porque um dia vocês vão substituí-las, vão ter esse mesmo tipo de missão, que é passar isso para o outro, né? E isso é, eu acho que é um trabalho dignificante para mim. Toda vez que eu faço isso, eu me sinto bem e eu quero ver essa juventude aí salvando esse país. É isso aí, também, também, que seja de verdade. É, eu diria, não tenha medo de recomeçar, acho que recomeçar é uma experiência incrível na vida de qualquer um, e aí independe de ser jovem ou não, mas para você conseguir liderar é um dos pontos fundamentais hoje, você ter a coragem de recomeçar a sua vida. Pedir a Deus força e sempre direção, eu acredito nisso, e que você, acima de tudo, tenha valores fortes na vida. É isso que eu prego e eu ensino, principalmente aos jovens hoje que estão caminhando comigo aí na parte da igreja, principalmente que me dão essa oportunidade de falar isso para eles. Tenha valores e acredite nos seus valores, brigue por eles, influencie através dos seus valores, e isso muda o ambiente de trabalho, isso muda a família, isso muda onde você estiver, eu tenho essa convicção. É isso aí. E na verdade, assim, já que a gente está falando de jovem, os jovens eles precisam, naquela linha, de fazer o que gosta, do que se sente bem, do que sente que é o seu pé direito. O melhor tempo para fazer isso é a juventude, porque você tem aí uma estrada pela frente e faz muito bem. Eu tinha um chefe querido, João Marcos, que ele usava uma figura de linguagem muito bacana, com desafios. Ele diz assim, olha, eu dou uma corda para você, e com uma corda você pode fazer duas coisas, você pode usá-la para se enforcar ou você pode usá-la para se alavancar e subir a altura que você quiser. Que você possa, hoje, receber uma corda aí e usar essa corda para alavancar a tua vida, para aprender mais e para poder ocupar nesse novo mercado de trabalho o espaço que realmente está lá reservado para você. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de garra, de ousadia, para a gente ir em frente e conquistar. Não é mesmo? É verdade. É isso aí. Obrigadíssima pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente. Termina o programa com o Edu Paiva, que canta boa música para a gente. Paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida que liberta. Me deu um novo coração, esqueceu o meu passado e mudou, mudou tudo em mim. Agora tudo de novo se fez, tudo se fez novo em mim. Agora vim pela fé. Agora tudo de novo se fez, tudo se fez novo em mim. Agora tudo de novo. Agora tudo de novo. Obrigado.